Música 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 A tropa desfila sobre o comando do maior de polícia militar Fernando Diagrão Música 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 A bandeira nacional é conduzida pelo primeiro tenente PM Edmar Guerra Vásquez e a bandeira paulista pelo primeiro tenente PM Vitor Samuel Caldas Música 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 Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Fala, Fala! A Polícia Militar construiu sua estratégia operacional enfrentando em todo o Estado de São Paulo os programas de policiamento com a finalidade de aperfeiçoar o atendimento à comunidade do país. A companhia motorizada desfila sem o nome do Capitão M, Alexandre Augusto Oliveira. A companhia motorizada representa os programas Rucon, Monta as estasizinhas com a real metocicleta, patroa, Rádio Patrônia do Marisal, Polícia Médico Federal, Polícia Médico Internacional, Polícia Médico Federal, Polícia Médico Comitário Rural, Polícia Médico Federal, Polícia Médico Federal. A campanha ainda acompanhando pesada, nas virtudes das unidades especializadas, pensamento revolucionário, pensamento ambiental, o canto de campeão, possui também o ego, a jovem ser linda, e o reino. A campanha ainda acompanhando pesada, nas virtudes das unidades especializadas, a campanha ainda acompanhando pesada, nas virtudes das unidades especializadas, a campanha ainda acompanhando pesada, nas virtudes das unidades especializadas, as portinhas abertas das unidades especializadas, nas virtudes das unidades especializadas, as influentes das unidades especializadas, nas virtudes da in equality of population and represented by White Oak, as Agradeço a presença de todos os agraciados, autoridades, convidados, senhoras e senhores que aqui compareceram para prestigiar a realização desta solenidade. Convidamos todos os presentes para uma recepção que será oferecida.